Então, eu vou te dar uma receita muito simples, muito rápida, para prevenir principalmente e para possivelmente melhorar um quadro de litíase renal. A litíase renal, na grande maioria dos quadros, ela se dá por uma pedra de oxalato de cálcio. Muitas vezes pode ser uma pedra de ácido úrico. E se for de ácido úrico, o melhor tratamento que você pode fazer na sua vida é diminuir a sua ingesta de álcool e açúcar. Mas a receitinha aqui para pedra no rim, para Elísia, é a seguinte. Então, como eu falei, a maioria dos cálculos de oxalato de cálcio, você pode usar antagônicos. Então, o oxalato no nosso corpo é neutralizado pelo citrato. O citrato é como se fosse um antagonista do oxalato. Então, quando você aumenta muito o citrato no seu corpo, você diminui a precipitação dos oxalatos para formar a pedra. Então, qual é o antídoto para você fazer isso do ponto de vista natural? Utilizar mais ácido cítrico. É o famoso suquinho de limão espremido, batido no liquidificador com casca. Se você fizer isso com quase diariamente, uma regularidade diária, é muito provável que você nunca tenha uma pedra na sua vida. Tá bem? E aí Tchau. 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 Tchau.